E o que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo hein E de repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar que tem outra ocupando o meu lugar Puta que pariu, tá difícil eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar que tem outra ocupando o meu lugar Puta que pariu, tá difícil eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Ah, 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 ah